Abertura Olá, o meu nome é Margarida Ferreira, sou gestante da licenciatura de Comércio Internacional e sou coordenadora de emprego e formação da AESCAP. Gosto muito do mundo, gosto de toda a diversidade que existe, gosto de música, gosto de ler, gosto de viajar, gosto muito de comida italiana, gosto muito de dias de sol, gosto muito de praia. Adoro, o meu sonho é viver em frente ao mar, gosto de estudar, gosto de conhecer culturas. Não gosto de estatística aplicada, por favor acabem com isso. Uma das coisas que eu mais gosto no AESCAP é quando está frio e abro a porta e sinto-me quentinho e sinto-me mesmo aconchegada cá e as pessoas são quase como uma família para mim. AESCAP 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 AESCAP